Olá, meu nome é Moacir Gadotti e eu estou convidando você para participar da turma 2020 do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Nós sabemos todos que vivemos um tempo de falsas notícias e essas falsas notícias, também chamadas de fake news, alcançaram Paulo Freire. Nada melhor do que também educadores, alfabetizadores e alfabetizadoras poderem entender melhor esse legado, esse pensamento do Paulo Freire, através do estudo do método. Esse método não interessa só aos alfabetizadores, porque é um método de conhecimento, não é só um método de ensinar. E isso se aplica tanto à educação infantil quanto à educação de jovens e adultos. E você também poderá se inscrever e escrever um artigo que vai fazer parte de um e-book específico sobre o tema. Dessa temática do método de Paulo Freire, da teoria de Paulo Freire, porque método e teoria são inseparáveis em Paulo Freire. E aí você pode ser autor, escrevendo, exercitando a escrita, ser autor de um artigo e publicar esse artigo no e-book que também nós estamos editando para aqueles que quiserem participar. A gente sabe que um país não se desenvolve sem eliminar o analfabetismo. E essa é uma das preocupações das teorias e práticas que serão apresentadas nesse curso. Inscreva-se no link abaixo. Obrigado.